E o ex-diretor jurídico da Prefeitura de Arassatuba voltou a atacar a ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, nas redes sociais, um dia depois de ser demitido do cargo pelo prefeito Dilador Borges. Na nova postagem publicada hoje no Facebook, Filho chamou Dona Marisa de safada e desejou que a mesma fosse para o inferno. A polêmica teve início depois que Celso Dalkmin Filho comemorou a morte de Dona Marisa em uma rede social. Ele chegou a chamar a ex-primeira-dama de vaca cornuda. O prefeito de Arassatuba, Dilador Borges, decidiu demitir o ex-diretor por entender que Filho se manifestou nas dependências da Prefeitura durante o horário de expediente público. Em contrapartida, Filho disse em outra postagem que foi exonerado sem ter ao menos direito de resposta e disse que o comentário feito era o que milhões de brasileiros queriam ouvir. Ele ainda atacou a imprensa, chamando-a de comunista.